Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Faleceu um grande nome do atletismo brasileiro, ela que correu maratonas olímpicas Graciette Santana aos 40 anos. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o atletismo brasileiro e também baiano está de luto. Morreu na madrugada desta quinta-feira, 16, a maratonista Graciette Moreira Santana. Ela que tinha 40 anos e lutava contra um câncer raro e severo. Nascida em Serra Preta, no interior da Bahia, a atleta morava em Feira de Santana e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Em julho, Graciette Moreira lançou uma campanha em suas redes sociais com a hashtag Todos por Graciette. Além da luta contra o câncer, a maratonista tinha uma outra, para que o SUS liberasse o tratamento da imunoterapia. Quatro dias atrás, Graciette se realizou um sonho. Ela se formou em educação física. A cerimônia de colação de grau aconteceu de forma online, com o apoio da equipe do Hospital Santa Isabel, onde ela estava internada. Ela não tinha filhos, mas deixou um esposo, Domingo Alves, que também era treinador. Curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem. Bloco Social Notícias.